Olá! Pensou que a véspera de carnaval atrapalharia a abertura dos concursos públicos? Pelo contrário, a semana foi agitada com muitos editais pelo país. Os destaques são FAETEC, Prefeitura de Campos do Jordão em São Paulo e Secretaria de Fazenda da Bahia. Vamos falar também da PRF, que teve o concurso retomado. Fique ligado no seu mapa dos concursos. A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro abriu processo seletivo simplificado para contratar 621 profissionais temporários. As chances são nos níveis médio e superior. As oportunidades são para professores, instrutores, orientadores educacionais e supervisores. Todos atuarão no ano letivo de 2019. Os salários chegam a R$ 3.500. Os interessados devem se inscrever no site da FAETEC até às 17h de 8 de março. Na Bahia, terra do carnaval, a Prefeitura de Salvador anunciou que os editais dos seus concursos ficarão para março. Estão previstos três novos concursos, com oferta de 367 vagas e mais de mil em cadastro de reserva. Já a Secretaria de Fazenda do Estado Baiano abriu 60 vagas de Auditor Fiscal na semana que antecede a festa. A remuneração do cargo chega a R$ 15 mil. Pode concorrer quem tem graduação nas seguintes áreas. Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Processamento de Dados. As inscrições serão abertas em 11 de março no site da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora. A taxa é de R$ 170. O concurso terá quatro etapas, três provas objetiva e discursiva e uma avaliação de títulos. As três primeiras avaliações acontecerão no dia 26 de maio. Em São Paulo, o destaque foi o edital do concurso da Prefeitura de Campos do Jordão, a 181 quilômetros da capital. São oferecidas 160 vagas, mais cadastro de reserva. As chances são para todos os níveis de escolaridade, incluindo o fundamental incompleto. Os salários passam dos R$ 4 mil. As inscrições serão abertas no dia 8 de março no site do IPFAI, Organizador. As provas objetivas ficarão para 5 de maio. No Rio de Janeiro, o DGASE formou a comissão responsável pelo concurso e escolheu a organizadora da seleção. A Fundação CEPERD será a banca do concurso, segundo o texto publicado no Diário Oficial do Estado. O concurso é fruto de uma cobrança da Justiça que intimou o Estado a estudar o impacto financeiro da criação de 332 vagas de agente sócio-educativo. O cargo exige um nível médio e tem ganhos de R$ 2.800. O concurso da Polícia Rodoviária Federal foi retomado nesta semana após a suspensão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A continuidade da seleção foi anunciada pelo diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, em sua conta no Twitter. Folha dirigida confirmou a informação junto ao TRF-5. A decisão é do desembargador federal do Tribunal, Vladimir Souza Carvalho. De acordo com a nota emitida pela assessoria do TRF-5, o desembargador não identificou irregularidades no concurso que justifiquem a suspensão. Os candidatos da PRF devem se preocupar agora com o teste físico. O mapa dos concursos fica por aqui. Um excelente carnaval para você, concurseiro. Só não esqueça de aproveitar os dias da folia para estudar. Mais notícias sobre concursos públicos você encontra na Folha Dirigida Online. Até a próxima!